Se eu morasse aqui pertinho, beira, todo dia eu me adivere Vem trazer um bacheiro, beira, pra ver, amarei você E seu vestido novo, beira, venha, antes de chover Se eu vestido novo, beira, sentir a vida prazer Quando chega a mulher, joga na mão com a chaga, chega a sol Quando se tiver um chote, com o cheiro, com o camcote Embaixo do meio do sol, e já se for a lua chega Se eu morasse aqui pertinho, beira, todo dia eu me adivere Me trazer um bacheiro, beira, pra ver, amarei você E seu vestido novo, beira, venha, antes de chover Pra ser vestido novo, beira, sentir a vida prazer E quando chega a mulher, joga na mão com a chaga, dando um girassol Quando se tiver um chote, com o cheiro, com o camcote Embaixo do meio do sol, e já se for a lua chega Se eu morasse aqui pertinho, beira, venha, até morro, até mais bem Se eu morasse aqui pertinho, beira, todo dia eu me adivere Se eu morasse aqui pertinho, beira, todo dia eu me adivere